Olá pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo de reação à minha segunda gravidez. Sim, eu fiz um vídeo, gravei algumas reações, tá? Fiz várias, mas só algumas eu vou poder colocar, até porque a pessoa não gosta de ser gravada, eu perguntei antes. Gosta e gravada, gosta, né? Não gosta de ser exposta aqui no canal. Mas eu vou colocar aqui só algumas, tá certo? Principalmente da minha família, que quando eu contei a gravidez, por exemplo, Vamos começar aí. Primeiro, pra você que não é inscrito no meu canal, se inscreve agora, tá? Você chegou aqui de paraquedas, eu me chamo Renata Costa. Tenho um Instagram chamado Ei Renata Costa, que eu posto sempre novidades por lá em primeira mão. E tenho esse canal aqui, que é de maternidade, vlog, preparativos e tudo mais, né? Oi pessoal, diz oi. Oi. Não tá aqui uma coisinha talada. Tu sabia que a mamãe tinha um neném aqui, né? Tu sabia que a mamãe tinha um neném aqui, né? Tu sabia que a mamãe tinha um neném aqui dentro? Tu sabia que eu fiz esse exame? Tu sabia que eu fiz esse exame? Tá. Tá enganando, não é eu é? Eu não. É verdade isso? É verdade. Vê mesmo, né? Vê mesmo, né? Não vou. Eu vou ouvir que é bebê, né? Você tá feliz? Você vai ver que é bebê, né? Mas ele não faz vários não, né? Só mexer na barriga Você sabia que é verdade? Sabia Você quer ver o exame que é tudo? Sim Não Pra ver que é bebê Aí Eu vou com você, tá? Pra segurar na sua mão Meu Deus, tá bom Te amo Quando Quando eu nasci Você me levou pra casa Claro Mas você tomou uma injeção aqui no braço Não Vou pegar a Luísa Não pode ver Pode abrir Não tem escrito nada aqui Tem não, mas tem um x Um x é porque você tá grávida Ah, ainda te deu aquele coisa rosa, né? É É isso daí Ele quer ouvir Tá feliz? Eu posso tirar a coisa Não Tá feliz? Eu tô muito da sua barriga, meu Deus Então Deixa aí seu like Se inscreve no canal E vamos parar de conversa e vamos lá, né? Os primeiros vídeos São da minha família Da minha mãe Da minha irmã e da minha sobrinha Que eu mostrei pra elas Falei pra elas no dia das mães Eu esperei até o dia das mães pra contar E eu tava sem Eu não tinha feito exame de sangue Tinha feito exame de sangue Tinha feito exame de sangue Eu não tinha feito Era ultrassom, né? Mas, enfim Eu só mostrei uma cartinha no dia das mães Pra elas E ver aí como é que ficou Tudo O que você faz por mim Você é A melhor A melhor Eu te amo Eu te amo Eita Que coisa mais linda Olha aqui, ó Sabe o que foi Mamãe do Céu Jesus Mãe do Céu Olha a minha linda Minha linda Eu e a minha linda Minha linda Ai que cor marinha Que tu tirou com meu Agora bota aqui, ó Leia essa Depois leia a outra É o que você fez aqui, ó Aqui Pronto Mãe Queria lhe dizer Eu vou chorar O quanto eu amo E o quanto você é importante pra mim Sempre estarei do seu lado Cuidando de Amando Sou o que Sou Hoje Sou o que sou hoje Por 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 tudo E que você me Ensinou E peço a Deus Para Para Sempre, né? Uhum Para sempre Me dá Muita Muita saúde Muita saúde Muita saúde Muita saúde E peço a Deus E peço a Deus Para Eu ser pelo menos um terço Na mulher corajosa e batalhadora Que você Te amo Tem um recadinho Feliz Feliz dia das mães Feliz dia das mães Mais uma vez O importante é a cartinha que está dentro Aí é só uma lembrança Aqui Calma Tu leu errado Peraí Olá Titia Estou chegando Você vai me amar Também Estou grato Mentira Renata Tudo mentira Renata Desse é ruim Não Vai Chorar Eu não sei Ai não choro Não sei Chora Mãe, eu sabia. É, igual a chamar Larinha, né, Larinha? Eu sabia, eu sabia. Eu sabia, não. Eu falei hoje pra todo mundo, pra mãe, pra dia das mães. Tá batendo. Tá batendo. Ele tá batendo assim, meu Deus. Agora, né, vocês viram aí, teve também, tava voltando quem? O meu sobrinho. Só que o meu sobrinho, ele mora longe, no outro bairro. E quando eu fiz a ultrassom, que foi em seguida do dia das mães, se eu não me engano, foi na segunda eu fiz a ultrassom, dia das mães, domingo, na segunda eu fiz o ultrassom e minha irmã foi até lá com a minha sobrinha e eu mandei um vídeo pra ele, pedi pra elas gravarem a reação dele quando eu visse o vídeo. E a reação dele foi essa. Ela tá grávida? Não acredito não. A Renata tá grávida. Mentira. Caralho! Olha isso! Eita, porra! Mentira! É ela, a Tainá! A Tainá também, ou ela não tinha... A Maria, ela não monta. A Tainá também... O que foi isso aqui? Isso aqui foi ontem? Foi hoje! Já foi hoje! E a Lara? E a Lara, isso que é? Mas a mulher sabe, é menina, menina? Não, eu não sei, ela tá com três meses e eu não tô falando. A Renata tá com tudo isso, ó. É porque ela deixou pra contar a gente com desastres, mas ela fez surpresa pra tudinho. Agora, uma amiga muito especial que eu não poderia deixar de gravar, a dona Márcia Andrade, que a gente se conhece, o quê? Há uns 10 anos, eu acho, ou mais, não sei. Mas ela mora longe, mora, sim, há uns 200 quilômetros daqui de Fortaleza, em outra cidade. E o que eu quis fazer, eu queria muito gravar a reação dela, porque eu sei que ela torce muito por mim, assim como eu torço pela vida dela. E eu falei com ela que eu tinha uma coisa pra mostrá-la, e queria que a Sabrina, que é a filha dela, mostrasse, gravasse a reação dela. Ela disse, você tá grávida? Eu, não, não tô. Eu fui bem firme dizendo que não estava. Mas, mandei o vídeo e essa foi a reação dela. Vai, manda. Espera que agora eu vou baixar pra eu ver. Tô nervosa. Tá grávida mesmo. E eu ainda disse. Já tá de barrigão. A Lara é dizendo, olha. Meu Deus. O coração. Coisa linda. Oi, mamãe. Pronto, bom de conta. Eu sabia, bicha. Você aprontou uma nessa comigo, né? Só sem vergonha. Pronto, como vocês viram aí, né? Toda vida que eu vejo esse vídeo da reação dela, eu choro. Choro mesmo. Porque eu achei muito bonito, assim, o jeito dela, assim, bem natural, né? De se emocionar. E sei que o carinho dela e a amizade dela é verdadeira, assim, como a minha é por ela. E mais duas amigas especiais, que não é novidade pra vocês aqui do canal, né? Que é a Andressa e a Emily. Muito tempo eu estava esperando essas duas criaturas virem aqui em casa pra me gravar. Ou marcar um local pra me gravar. E o que elas fizeram? No dia do meu aniversário, elas fizeram uma surpresa. Vieram aqui pra casa, trouxeram bolo e tudo. E eu disse, pronto. É hoje que eu mostro o vídeo pra elas. E eu peguei elas na surpresa, né? Porque elas me surpreenderam, mas eu acabei surpreendendo elas também. E essa foi a reação delas. Oi, tudo bom? Parem aí o celular, que agora... Vocês vieram fazer a surpresa pra mim, agora eu tenho a surpresa pra vocês. Eita! Eita! Mentira! Viu, mamãe? Mentira, mulher! Mentira, é um vídeo? É! Mentira, viado. Cadê, mulher? Bota aqui. Eu não acredito. Não, 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 não. Mulher, mãe. Mulher, mãe. Mulher. Eu tô tremendo. E eu já tô chorando já. Meu Deus. E a Lara não conta, Lara, que a Lara quer contar pra todo mundo. Caraca, meu irmão. Três e meio. Três e meio. Olha aí o coraçãozinho. Ai, meu Deus. Já vi se eu chego, tá indo a foda. Eu disse, essas meninas não vêm aqui em casa não, que eu queria mostrar pessoalmente. Eu não queria falar. Não, ela falava direto. Não vêm aqui não. Não vêm aqui não. Ai, Mara! Ai, Mara! Obrigada. Eu vou sair nesse rosto toda a cara. Ai, minha irmã. Ai, meu Deus. Que coisa... Tá tremendo. Eu lembro a carne dela. Eu tô sentindo. E tem também, né, a reação da minha sogra, do meu sogro, das minhas sogras, porque eu tenho três. Porque o Alex tem mãe, tem vó e tem bisavô. E... A gente tentou pegar elas de surpresa. Eu tentei pegar também o primo dele, mas a minha sogra acabou contando antes de eu contar. Então não deu pra... E outros também que eu tentei fazer, mas não deu porque o povo foi primeiro... Gente, vocês não tem noção. O povo tem a língua grande. Vocês pagam, grava, guarda segredo. Não guarda. Acaba contando aí. Muita gente não deu pra mim fazer esse vídeo. Mas vamos deixar aí agora o da família do Alex, da minha sogra, do meu sogro, a reação deles. E por último, e não menos importante, teve as meninas da praça, mas ficou bem escuro. Bem escuro mesmo o vídeo, porque a praça tava mal iluminada e tal. E não ficou legal, tá? Mas vou deixar aí pra vocês verem do mesmo jeito. Dá play aí. Olha o tração, né? Oh! É tu? Não tá grava? Não! Ai, também da barriguinha dela. Já tá eu aqui pro tamprado, hein? Ai, gente. Vem cá morrer gêmeos. Não. Só se tá escondido. Como que é isso? Eu nem sei direito não, mulher. É o coração, vai já bater. O coração, sim. Vai já bater, olha agora. Vai, olha lá. Tá com quantos meses? Três e meio. Um, três? Três? Ai, que legal. Ai, eu tô muito... O que é, deixa eu ficar me pegar com alguma coisa que eu tava gravando. O que é? Ah, não sei não, viu? É uma ação desse negócio aqui. O que é? Não tá enxergando não o que é isso aí? Não, rapaz. Tem alguma coisa que eu tava gravando. É não, é não. Olha direito. É não. É não. Tu não tá vendo o que é isso aí não? Tem uma perninha, uma cabeça. É um bebê, né não? É. Entendi quem é. Eu? É? Ai, é. Eu não acredito. Tô grávida. Ai, coisa boa. Olha. Não, velho. Vai, mulher, olha. Vira o celular e dá o play aí. Tu já tá grávida. Vai, mulher, se essa mulher é frutífera. É frutífera. Não é frutífera, não? Não, não sei. Ela é frutífera. Se eu for. Eu falei com ela, se eu for. Eu já tava, mulher. Mas eu não te disse. Meninas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí das reações. Dessas reações que eu vou guardar com muito carinho. Que eu achei muito legal. Eu era louca pra fazer esse vídeo. E graças a Deus deu certo, né? Não deu certo o tanto de gente que eu queria. Porque tinha outras pessoas também que eu queria fazer. Mas... Não tinha como gravar, né? Mas essas daí que são, assim, bem especiais na minha vida também. Consegui, né? E é isso. Então deixa aí seu like. Se inscreve no canal. Ah, o próximo vídeo que eu vim a trazer falando sobre maternidade, sobre a gravidez, vai ser o diário de gravidez, viu? Já estou preparando o vídeo pra vocês porque eu tô bem atrasada. Eu já tô com 21 semanas. E nem gravei nenhum diáriozinho de gravidez. Então é isso. Beijinho. E até o próximo vídeo. Tchau.